Esse é o bonde chapa quente, tá tudo monitorado Deixa eles vim, tá tudo palmeado São vários baile lotado, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso Esse é o bonde chapa quente, tá tudo monitorado Deixa eles vim, tá tudo palmeado São vários baile lotado, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso A cada dia o nosso poder aumenta E a nossa fama se expande por todo mundo A mídia não se cansa em divulgar Que no Rio de Janeiro só tem baile de luxo Nós andamos de ordem por toda a comunidade As jovinhas jogam na cara com vontade Cheio de ouro e o bolso cheio de grana Botando o Cleila corte do Tigavana E quando a chapa esquenta nós tá sempre preparado Nossos equipamentos extremamente avançado E o patrão montou um elenco fabuloso Pra defender a nossa mina de ouro Esse é o bonde chapa quente, tá tudo monitorado Deixa eles vim, tá tudo palmeado São vários baile lotado, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso Deixa eles vim, tá tudo palmeado Deixa eles vim, tá tudo palmeado Deixa eles vim, tá tudo palmeado Deixa eles vim, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso Deixa eles vim, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso Essa é mais uma do canal Funk Raiz RJ no Youtube É funk de verdade Só as melhores O resto é... O resto é...